Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a estar aqui com a gente nessa noite junto aqui com grandes convidados especiais para a gente falar um pouco sobre LinkedIn para startups, o poder que essa plataforma tem para nós desenvolvermos grandes negócios para atrair novos clientes, principalmente clientes B2B, clientes focados em empresas e a gente vai falar um bocado sobre isso aqui hoje. Eu quero contar com a participação de vocês, quero agradecer aqui a FCJ Venture Builder, a Pharma Ventures, que são as realizadoras desse evento. Eu sou o Bruno Barbosa, eu estou hoje como um agente de desenvolvimento e inovação na Pharma Ventures e para mim é um grande prazer estar com vocês nessa noite, podendo compartilhar um pouco de conhecimento e podemos bater esse papo aqui de uma forma agradável e coletiva. Antes de mais nada, quero apresentar os meus convidados aqui, Weber Rangel e Bruno de Lacerda, dois grandes especialistas aí na área de marketing, na área de social selling, na área de desenvolvimento de negócios B2B dentro do meio digital. Gostaria que vocês se apresentassem aí. Weber, se apresente por gentileza. Depois, Bruno, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês nessa noite. Eu que agradeço, Bruno. Pessoal, boa noite. Meu nome é Weber Rangel. Eu estou como Head de Marketing da FCJ. Eu atuo com marketing, marketing digital há mais de nove anos. Tenho uma agência também, que se chama Valic Media. Também sou consultor do Sebrae. Tenho alguns projetos ali que eu trabalho junto com as empresas, pequenas empresas. E tenho trabalhado principalmente nas áreas de embalde, outbound, desenvolvendo planejamentos e projetos de crescimento em marketing. Então, é um pouquinho aí do que eu já fiz, né, Bruno? Bacana. Um pouquinho é modéstia desse meu grande amigo Weber, porque é fera demais. Bruno Lacerda, meu xará, meu grande amigo, já de longa data. Usando a presente aí para o pessoal que está aqui conosco essa noite. Legal. Obrigado aí, Bruno, pelo convite, Weber. E boa noite a todos aí que estão presentes. Até então, ó, Frânio, Ana, Milen, Glauber, Laura, Alexandre, entrando agora, os demais. Pessoal, vamos dando boa noite aí, as carinhas. Depois nós vamos abrir um pouco para perguntas. Desculpa quebrar só o protocolo aí, tá, Bruno? Não, com certeza. Boa noite para a turma aí. Sejam todos e todas bem-vindas. E obrigado em nome da FCJ aí pelo convite para a gente compartilhar e trocar um pouquinho de ideias. Vamos fazer uma apresentação bem rápida, porque nós temos bastante conteúdo. Meu nome é Bruno Lacerda, sou professor, empreendedor, TEDx Speaker. E quando a gente fala de LinkedIn, vou trazer a apresentação para dentro dessa seara. Porque eu já fiz e faço tanta coisa, senão a gente ia ficar alongando aqui demais a apresentação. Como o nosso objetivo hoje é LinkedIn, vou trazer o meu escopo, o meu trabalho com essa plataforma, que iniciou-se em 2014, quando eu conheci esse termo aí, social selling, que os gringos trouxeram para o Brasil. Ninguém falava sobre isso. Quem trouxe isso para o Brasil foi um português, o Rui, o Pedro. E aí eu comecei a estudar sobre o tema e sempre utilizei o LinkedIn para negócio, para business. E em 2016 comecei a dar cursos, treinamentos. Então já tenho aí cinco anos oficialmente com cursos, treinamentos. Já tive o privilégio de dar centenas de mentorias individuais. Já formei mais de dois mil alunos só de LinkedIn, que eu tenho outros projetos em outras áreas também. Já treinei empresa desde startups na fase de ideação de dois founders até empresas como Localiza, Pieng, Claro, Prudential e outras mais. Já tive o privilégio de conhecer mais de 17 cidades do Brasil treinando empresas e profissionais com LinkedIn. E hoje eu espero trazer um pouquinho para vocês aqui dessa minha vivência aí de cinco anos rodando o Brasil com o LinkedIn. Perfeito, Bruno. Muitíssimo obrigado. Vocês conseguiram perceber que a gente está rodeado de gente fera aqui. Eu nem me apresentei assim formalmente, porque às vezes eu fico até acanhado, né? Mas muito rapidamente eu também venho da área de marketing, né? Tenho uma formação em marketing com especialização também em marketing na Ohio University. E sou apaixonado por mídias sociais, mídias digitais. E eu trago muito essa expertise aí de quase 20 anos de mercado para dentro da área de inovação hoje. E tenho, assim, me encantado a cada dia mais. E sem muitas delongas, né? Vamos começar a falar. Eu achei muito interessante, Bruno, que você já trouxe aqui para o pessoal, para os nossos ouvintes, a palavra social selling. Alguns de vocês já ouviram falar? Se você já conhece ou já ouviram falar algo parecido, coloca no nosso chat aqui, que a gente vai acompanhar também de pertinho. Mas, Bruno, fala para a gente um pouco mais o que é esse tal de social selling, né? Por que a gente fala tanto de social selling, principalmente dentro do LinkedIn, né? Que é a maior plataforma do mundo de negócios e conexões corporativas. Traz para a gente um pouco mais essa alusão aí do que é o social selling. Legal. Só antes de trazer essa pincelada, Bruno e Veb, eu acho que é legal a gente deixar os nossos perfis. Eu não consigo... Eu não fiz o login aqui, eu não consigo no chat deixar o meu perfil, mas para as pessoas conectarem, né? Eu acho que é legal. Então, turma, quem está presente aí, vai lá no LinkedIn. Bruno de Lacerda, vocês irão me encontrar com uma certa facilidade. Acho que depois, se vocês quiserem também, deixe o perfil que eu acho que é... Acho não, tenho certeza que é muito bacana depois a gente continuar compartilhando, quem tiver dúvidas também. Então, vai lá e procura Bruno de Lacerda e faz o convite de conexão. Beleza, turma? Espero vocês lá também. E depois acho que é legal vocês também deixarem o de vocês aí. Com certeza. Bom, social selling, tradução literal é o quê? Vendas sociais. E o social selling, Bruno, é importante falar que ele vai muito além do LinkedIn. Ah, colocaram os perfis aí. Obrigado. Bruno de Lacerda, depois coloco o da turma aí também. O social selling, ele vai muito além do LinkedIn. Como essa venda social é uma venda baseada no relacionamento, no network, onde a venda é a consequência e não a causa. Então, você primeiro relaciona, entende um pouco o perfil, faz todo um trabalho de prospecção, de rapor, de conexão, para que a venda seja uma venda mais consultiva e flua naturalmente. E quando eu falo que o social selling vai além do LinkedIn, mas hoje o LinkedIn, ele praticamente se tornou um sinônimo porque é uma plataforma ideal. O social selling funciona muito bem dentro de negócios B2B, justamente para você fazer essa venda mais que a gente chama one-to-one, um a uma, venda mais pessoal e consultiva. E as outras plataformas, dificilmente a gente consegue ter esse contato, esse relacionamento profissional. Então, o LinkedIn é uma rede aí que hoje praticamente ou ele domina quando a gente vai falar sobre social selling. Eu sinto muito, Bruno, que existe uma plataforma que pode ser um concorrente do LinkedIn dentro desse aspecto social selling, que é o Facebook lá, a plataforma deles de corporativo, que me fugiu até o nome aqui agora, não é o Workspace não, como é que chama? No Facebook? Facebook Work. O Work. Se ele abrir isso para o mercado, ele consegue ter uma plataforma onde as empresas e os profissionais irão relacionar entre si. Hoje fica restrito a uma empresa específica, então ele é fechado, né? Você pode trabalhar como se fosse um intranet, um canal de comunicação, enfim. Ele não tem essa abertura ali, não comunica entre as empresas e profissionais. Então, social selling hoje, o LinkedIn acaba que domina justamente por conta da plataforma ter características. E, como tem essa característica, é essa venda social aí, onde as pessoas se conectam para que o relacionamento, uma venda, um negócio, uma transação, seja feita na forma baseada no network. Perfeito. É, e eu acho que a palavra-chave, né, Brunão, é que relacionamento é o mais importante, né? Às vezes as pessoas, eu já fui abordado algumas vezes, né, como o nosso foco, que é o LinkedIn. Eu já fui abordado algumas vezes no LinkedIn com mensagens no privado de pessoas que eu nunca vi na minha vida, né, que nunca nem me mandaram um convite, ou às vezes me mandam um convite e já mandam uma mensagem lá. Oi, eu estou vendendo um produto XYZ, gostaria de marcar uma agenda com você. Não é por aí, pessoal. E é muito legal, porque as pessoas repetem os mesmos erros e querem os mesmos resultados diferentes. Isso não vai acontecer. E quando o Bruno fala de social selling, tem muito a ver com relacionamento, é você criar esse relacionamento com os seus clientes e com os seus futuros clientes também. Você trazer essa questão do lead mais para perto de você, conhecer o que ela faz, enfim. Tem uma série de práticas, e aí eu vou aproveitar essa minha deixa para perguntar ao Weber, pedir ao Weber aqui, que tem uma grande experiência com marketing também. Weber, essas práticas, essas boas práticas do marketing, né? Eu já até falei uma contrária, que não é uma boa prática, mas o que você poderia trazer de boas práticas de marketing para essa atração B2B dentro do LinkedIn? Perfeito, Bruno. Eu até esqueci, eu acho que eu estava meio nervoso no início, tem tanto tempo que eu não palestro. Nada. Pandemia, a gente está ficando mais em casa, né? Mas eu já palestrei em vários lugares, já dei aula também por uns quatro anos, e estou mais agora nos bastidores. Mas, respondendo a sua pergunta sobre boas práticas, né? Eu acho que eu tenho trabalhado aí com, já tive startup, tenho trabalhado com startup há algum tempo. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo de erro, assim, nas startups, não só startups, mas empresas em geral, é não entender para quem que elas estão conversando, sabe? É não conseguir desenhar ali a sua persona, não segmentar o público-alvo que ela quer conversar. E aí, ela sai, né? Igual uma metralhadora, tentando falar com todo mundo, tentando abordar de qualquer forma. E aí, acaba errando na estratégia, né? Então, acho que a primeira coisa é entender para quem que você está vendendo, né? Até o Kotler, em linhas gerais, ele fala ali muito, né? Se você não sabe para quem que você está vendendo, você não vende para ninguém. Então, eu acho que a primeira coisa é entender isso, sabe? Para quem que eu quero abordar. Depois que eu entender isso, existe uma maneira de eu abordar, existe uma jornada de compra, né? Então, tem pessoas ali que elas vão estar lá no topo do funil, ainda na fase mais de aprendizado e descoberta, sobre a solução que eu estou oferecendo, sobre o produto que eu estou oferecendo. E isso precisa ser levado em conta, né? Igual você disse, eu posso abrir um LinkedIn Sales Navigator, igual a gente tem, mandar uma mensagem para qualquer pessoa, e aí eu posso tentar já levar ela para o fundo de funil. Mas aí eu não construí nenhum relacionamento, eu não abordei essa pessoa, eu não procurei entender a dor que ela tem, eu não procurei entender qual o nível, qual o estágio dessa jornada que ela está. E aí, consequentemente, a minha estratégia vai ser falha, vai ser muito ruim. Então, assim, acho que o primórdio de tudo é realmente entender para quem que eu estou vendendo, para quem que eu quero atingir, sabe? E pensar realmente em gerar valor. Tem um caso interessante na minha agência, eu já fiz várias vendas usando o LinkedIn, principalmente com conteúdo, incrível que pareça, né? Conteúdos de vídeo, eu acho que são, pelo menos todas as minhas ótimas experiências com o LinkedIn, foram as que deram o melhor resultado. E aí a gente teve um lead que ele ficou no meu pipeline ali por uns três anos na agência, e foi um lead de LinkedIn. Ele veio, converteu numa landing page ali no LinkedIn, e hoje o meu sócio foi até a empresa e fechou um contrato com ele. Ou seja, isso foi um exemplo de relacionamento, eu sei que o tempo foi bem demorado, três anos, mas ele não estava no momento de compra. E aí eu sei que teve uma vez que ele, a gente já tinha uma tratativa com ele, ele ligou, pediu para tirar algumas dúvidas, eu tirei algumas dúvidas para ele sobre Facebook Ads que ele tinha, e um ano e meio depois ele veio fechar um contrato com a empresa. Então, eu acho que perpassa por isso, sabe? A gente, realmente, a gente captar o lead certo, o lead que a gente quer atender, e gerar um relacionamento com ele, né? E aí, realmente, ele vai consumir, ele vai vir a comprar ali, lá no futuro, a solução que você está oferecendo para ele. Então, Bruno, acho que eu delonguei um pouquinho, mas essa seria uma resposta aí à sua pergunta. Não, claro, não teve delongas, não. Realmente, faz total sentido, né? Você deixa eu falar muito, viu? Não, ótimo. Quanto mais a gente trouxer aqui de conteúdo, e agregar essa temática para a galera, aí é melhor. Porque a gente sabe que tem várias pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão em momentos diferentes. Uns vão estar ali, iniciando o processo no LinkedIn, outros já vão estar um pouco mais amadurecidos, outros já vão estar em um nível mais alto. Mas o importante é a gente poder, realmente, trazer um pouco desse conteúdo para que as pessoas também tenham esse valor agregado aí, né? Que é o nosso objetivo aqui, como Pharma Ventures, como FCJ Venture Builder. E o que eu acho mais legal é você entender o momento do lead, né? O momento desse possível cliente, né? Quando você fala assim, ah, três anos é muito tempo. Mas isso depende muito, depende muito do que a sua empresa tem de objetivo com esses clientes. Principalmente quando a gente fala de B2B, né? Com soluções de empresas para empresas. Às vezes, uma estratégia com uma empresa de grande porte, uma grande corporação, vale a pena você esperar um tempo maior, né? E isso vai gerando um valor tão absurdo que no futuro, esse cliente não só vira seu cliente, como ele pode também virar um fã da sua marca, né? Um replicador da sua marca, um replicador das soluções da sua empresa. E isso não tem preço, tá? Não existe ads no mundo, né? Patrocinados, seja LinkedIn, seja Instagram, que paguem esse tratamento, esse relacionamento mais aproximado. E legal que você trazer esse case aí da sua agência, ô, Bebe, que eu gostaria também de perguntar a vocês, tanto ao Bruno quanto a você, Bebe, Bruno pode iniciar aí um case de sucesso de alguma empresa, seja uma startup, que esteja no início, no meio da fase dela, entre a ação, scale up, um case de sucesso para o LinkedIn, né? Dentro de ações no LinkedIn para soluções B2B. Bruno, você tem algum case bacana aí para poder contar para a gente? Legal, tem sim. Já fiz vários trabalhos com startup. Uma delas, sabe? Só não vou aqui citar o nome, né? Porque eu não sei se eu tenho autorização, mas também não teria problema algum, mas pode contar o milagre, mas não conta o santo, né? A startup, ele tinha... A startup, basicamente, é o quê? Hoje, quando a indústria faz o gerenciamento de resíduos, não existe nem esse profissional interno que faz esse trabalho, né? Um profissional, uma área, um cargo específico. Geralmente, é um engenheiro que está na indústria, construção, civil, enfim, que faz esse gerenciamento, controle de resíduos via planilha de Excel. E essa startup vem justamente com o software, um SaaS, para fazer esse controle de resíduos num dashboard. Então, o maior concorrente dos caras era o Excel, literalmente. Eles vieram aí para digitalizar esse processo que ainda é muito arcaico. Cara, o que não existe... Essa função, esse cargo específico dentro da agência, quem os caras iriam prospectar? Geralmente, assim, cara, é um engenheiro aqui de produção, de qualidade, de meio ambiente, que faz esse trabalho. Que faz, né? Não existe uma função específica. Então, assim, uma dificuldade gigante para prospectar. Quem que é a minha persona? Quem que é o meu decisor? Os caras tinham essa dificuldade enorme para conseguir ter acesso. Bem, e no LinkedIn, dificuldade também enorme. A gente sabe quando a gente vai fazer busca, utiliza o Sales Navigator, ou mesmo as pesquisas de forma orgânica, o segredo é buscar pelo cargo. O que o LinkedIn tem de mais valioso, por isso o LinkedIn aí vale, foi vendido por bilhões, e agora é Microsoft, e conseguiu aí quase que quadriplicar o valor, porque o LinkedIn tem formação de mais de 750 milhões de profissionais do mundo. Então, ou seja, ele tem muitos dados ricos e sensíveis na sua mão. Então, o cargo é uma das principais buscas, e é praticamente a única plataforma que você vai conseguir ter acesso a esse cara. Só que aí eu te pergunto, Bruno, como ter acesso a esses caras? Sendo que não existe esse cargo, essa função. E daí o case foi um resultado bacana, um sucesso, porque nós começamos a prospectar, na verdade, trabalhar em cima do RH. Então, íamos... Aí é uma dica, pessoal. É um hackzinho bacana. Íamos no RH e perguntávamos, Patrícia, da construtora Canopus, quem é que faz essa função aí dentro da sua empresa de gerenciamento de resíduos? E conseguimos uma resposta de 30%. A pessoa geralmente passava o e-mail do responsável e de fechamento conseguia 15%. Então, assim, o LinkedIn virou praticamente a bala de prata, um canal de prospecção dos caras que não teria acesso, ter que ligar para a empresa, perguntar quem iria atender. Então, a gente conseguiu uma resposta de 30% do RH sendo o nosso interlocutor. Porque o RH, o RH sabe ali, né? De todas as funções, quem faz o quê dentro da empresa. Então, a gente já ia direto na pessoa que sabe mesmo como que funciona ali as funções. E com isso, eles conseguiam aí ter um fechamento aí de sucesso de 15% com 30% de respostas. Então, o LinkedIn virou o principal canal deles de prospecção e de fechamento. Sensacional. É muito interessante porque eu também dou treinamento de LinkedIn também há muitos anos. Há muitos anos, não. Tem uns três anos já que eu dou treinamento de LinkedIn. E é interessante que eu ouvia muitas pessoas que estavam querendo conhecer melhor a plataforma falarem assim, ah, mas o LinkedIn só serve para buscar vaga. e aí eu botava a mão na cabeça e, meu Deus, calma, gente. Não tem muito mais coisa para se fazer no LinkedIn, né? E eu trazia muito essa perspectiva de que você ter o acesso ali a cargos estratégicos dentro da empresa, cargos de diretoria, que muitas das vezes, se você fosse na empresa, na portaria da empresa, não conseguiria esses nomes, muito menos um e-mail, como o RH conseguiu passar para vocês aí. Então, esse acesso que você tem ao corporativo, aos funcionários, nas funções estratégicas dentro da empresa, o LinkedIn te dá inúmeras oportunidades baseado nisso. E é muito legal realmente essas estratégias de atração dentro do LinkedIn, mesmo sem você utilizar o Sales Navigator, se você está numa fase inicial, ainda não tem orçamento para investir na plataforma do Sales Navigator, você ainda consegue fazer um pouco desse processo manual, fazendo um relacionamento mesmo, mandando um e-mail para o gestor de RH, mandando um convite lá para o diretor, e não só fazendo propaganda comercial, mas criando esse relacionamento, buscando ali bater um papo, enfim, as oportunidades são infinitas, e eu sou apaixonado por esse processo dentro do LinkedIn. E Weber, também tem um case aí para contar para a gente legal sobre essa prospecção de soluções B2B aí dentro do LinkedIn? Sim, Bruno. Tem alguns, né? A gente já conseguiu fazer bastante contato com pessoas bem chaves, né? Dentro das estratégias que a gente tinha. Mas eu queria falar mais hoje de uma... Teve uma startup que chegou para a gente com uma necessidade. Ela precisava marcar uma reunião com a área de TI de uma grande empresa, uma empresa a nível nacional. E aí a gente pensou, assim, as dores, né? As principais dores dessa área de TI e como que a gente conseguiria atingir. E aí a gente roteirizou um pequeno vídeo mesmo, um vídeo de um minuto, um minuto e dez, se não me engano. Desenvolvemos esse vídeo de uma forma bem rápida, postamos e fizemos um patrocinado. Em mais ou menos uns três dias ele mandou a mensagem, falou, cara, eu consegui. O pessoal entrou em contato comigo, e marcou uma reunião com a gente por causa do vídeo que eles viram, né? Então a gente conseguiu segmentar de uma maneira tão interessante ali dentro do LinkedIn com esse anúncio pago que a gente atingiu exatamente o público necessário que ele precisava marcar aquela reunião. Então, assim, eu vejo que... E o gasto que a gente teve, né? Com o anúncio foi muito baixo. Geralmente, a gente precisa ser realista, né? O LinkedIn, ele é uma ferramenta mais cara para fazer anúncios. O Sales Navigator, ele tem uma faixa aí de preço de 350, 400 reais mês, né? Cortado em dólar. Mas é uma ferramenta que realmente traz resultado, né? A gente consegue segmentar, atingir realmente pessoas que estão interessadas na solução, no produto que eu estou oferecendo para eles. Então é um case interessante. E eu já tive outros cases também, principalmente a área comercial com conteúdo mesmo, né? Que eu acho que é o mais interessante a gente fazer uma coisa mais orgânica mesmo. Dando conteúdo, eu lembro que há uns dois anos atrás... Eu já contando outro case, né, Bruno? Mas uns dois anos atrás eu fiz uma landing page onde eu oferecia uma avaliação gratuita de site. Eu lembro que um dos serviços que a gente realmente mais vende vendi ali na agência é site. Então, a gente ofereceu isso e eu tive uma série de pessoas que preencheram a gente fazer uma avaliação gratuita. A gente até criou um nome para o produto, chamava Alavanca Digital. E ali eu consegui fechar de dois a três clientes, mais ou menos, na época. De forma orgânica, sem investir nada em ads, sabe? Então, assim, dá resultado. É uma ferramenta que realmente a gente consegue ver resultado nela. Perfeito, né? E é interessante, não sei se o Bruno de Lacerda já ouviu falar nessa métrica do 90-9-1. Não sei se o Bruno já ouviu essa métrica, né? Que 90% dos usuários LinkedIn têm um perfil, mas nunca usaram. Sabe aquele perfil que o seu chefe obrigou você a criar? Ou lá na faculdade, o professor deu meio ponto para você criar? 90% está nesse ritmo. 9% utiliza o LinkedIn como outras mídias de entretenimento, ou seja, só curte, compartilha conteúdo e apenas 1% cria conteúdo como o Weber falou aí, né? Deu esse case de sucesso aí através da criação de conteúdo conseguiu atrair clientes e fechar negócios. E olha que legal, é o famoso Oceano Azul, né? 1% só está ganhando dinheiro na rede, então, assim, tem muita coisa para a gente nadar de braçada aí dentro da plataforma. Por isso que eu sempre falo que o LinkedIn tem um poder absurdo dentro dos negócios aí. e principalmente para startups que estão muito em alta agora, né? O Bruno, eu vou aproveitar aqui que teve uma pergunta aqui da nossa plateia, aqui da nossa audiência. O Glaube perguntou se você conhece alguma extensão, né? Que as startups podem utilizar para conseguir mais leads através do LinkedIn. Alguma extensão do Chrome ou do Firefox? Você conhece alguma ferramenta nesse sentido? Legal, legal, Glaube. Eu estou de olho na pergunta dele para responder porque é uma pergunta muito pertinente, muito interessante e na mesma proporção muito, muito, mas muito perigosa. Por que, Glaube? LGPD está aí, tá? E como eu te disse, o que o LinkedIn tem de mais valioso? São os nossos dados. Por isso, quando o LinkedIn foi vendido para a Microsoft, várias empresas tentaram barrar a negociação, foram para a corte europeia, falando que seria concorrência, desleal, porque a Microsoft e o CRM da Microsoft, Dynamics, teria acesso como são as mesmas empresas, a LGPD pode compartilhar entre as empresas do mesmo grupo. Sales Force deu o grito, lógico, falou, cara, Dynamics vai engolir a gente em questão de anos e é o que está acontecendo porque tem dados, tem um novo petróleo profissional na mão que o LinkedIn tem. Aí, acusado o LinkedIn de ter feito o leilão, estou contextualizando essa história para chegar onde que eu quero, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aqui. Estava na jogada Google, Facebook, a própria Salesforce, e eu acho que IBM e Microsoft. Microsoft levou por conta disso e entra respondendo a sua pergunta, Glauber. Não pode, essas extensões são proibidas. nos Estados Unidos o LinkedIn já tomou milhões de processos, milhões de processos, uma grana violenta. Aqui no Brasil também as pessoas estavam processando o LinkedIn porque essas extensões, esses plugins, eles fazem o input, eles pegam os dados dessas pessoas, né, sem o acesso, o consentimento. Então, no disclaimer do LinkedIn fala o seguinte, né, você pode, eu posso ter o acesso do Bruno Barbosa a partir do momento que ele vira conexão. Então, não pode rodar isso de forma automática, os bots, os russos aí, LinkedIn Help e outros mais da vida, né, funciona a todo prazo. do que sou e tal. E eu posso falar com a propriedade que eu já utilizei pra teste, tá? Então, não tô falando aqui o que que eu escutei, não. Utilizei, o meu perfil levou uma punição, chadomban, LinkedIn manda uma notificação e eu conheço várias pessoas que tiveram a conta extinta e na hora que mandou uma reclamação pro LinkedIn, o LinkedIn só mandou um artigo pra ele e falou, olha, a gente pode até te processar, você sabia disso? pra que que você tá reclamando que a sua conta foi excluída, né? É melhor você ficar por aí mesmo que senão a gente, o jogo vira contra você, porque é ilegal o que tá fazendo, então, assim, se pega, e eu conheço várias pessoas, exclui essa conta, eu conheço gente que mandou carta pro Milton Beck, o diretor-geral do Brasil, chorando, o cara tinha 300 mil seguidores, tal, e ele só falou, lamento, I'm sorry, né, você não leu ali as nossas regras, você infringiu utilizando plugins. Tem alguns plugins, mas não é de geração de lead, tá? Tem um plugin do Chrome, que é o Sales Navigator, que é muito interessante, que você pode procurar aí na loja, né, do Chrome, que é o quê? Quando você tá trocando e-mail com uma pessoa, do lado direito, vai abrir uma barra lateral, que aparece o perfil da pessoa, e se ela tem um perfil no LinkedIn, você pode, inclusive, fazer a conexão direto pelo LinkedIn, tá? Mas não pode, Glauber, funcionar, não é aceito rodar robôs, esses bots, sabe, pra gerar lead, pra enviar conexão, mensagem, fazer conexão de forma automática, um grande problema que startup tem, e muitos não gostam do LinkedIn, bom a gente trazer o lado sombrio aí, né, da força, que é o quê? Querem escalar a qualquer custo, não é? Mas, pessoal, o LinkedIn é uma ferramenta de médio a longo prazo, por isso, muitos desistem, não é o que a gente brinca, o LinkedIn não é pra amador, o LinkedIn é pra quem sabe utilizar de estratégia, é um trabalho de longo prazo, de médio a longo prazo, mas depois que construiu esse trabalho, é igual rocha, né, vira uma coisa sólida, mas pra rocha chegar naquele tamanho ali, ela teve muito, décadas, décadas, séculos para ela ser construída, tá? Então, assim, cuidado com isso, se eu puder dar uma sugestão, não utilize, eu já sofri punição, fiz teste já, anos atrás, conheço outros especialistas que fizeram a mesma coisa, e a resposta é o consenso comum, não vale a pena, igual aquele ditado, o crime não compensa, bots no LinkedIn não compensa. Muito pertinente você falar sobre isso, Bruno, porque foi um movimento que aconteceu também no Instagram, né, a gente sabe o que aconteceu, né, acho que hoje já está bem mais limpo, né, essa questão dos bots no Instagram, o Instagram conseguiu fazer aí uma defesa agressiva em cima disso, a gente ainda vê algumas empresas sendo punidas por isso ainda, e no LinkedIn também não é diferente, é óbvio que existe uma certa ansiedade das empresas, das startups em early stage para poder conseguir captar mais clientes, conseguir captar mais leads, e eu entendo perfeitamente e concordo que esse caminho não é o melhor caminho a ser levado, né, o melhor caminho a ser levado é justamente as melhores, as boas práticas do marketing que o Weber trouxe aqui, o relacionamento que você explicitou muito bem no início do nosso bate-papo aqui hoje, e já falando de startups em early stage, né, quem nunca começou uma company page da sua startup, lá do seu negócio, está começando a crescer, saindo da fase da ideação, e ficou com aquela ansiedade de crescer seguidores, de crescer engajamento, de crescer taxa de direct lá no seu partícipe, no seu privado, e aí eu queria pedir para vocês algumas dicas para essas startups que estão ali começando esse processo, acabaram de abrir uma company page, estão ali ainda engatinhando e ansiosos por esse desenvolvimento que o Bruno não falou aqui agora, quais as dicas que vocês dão, né, Weber e Bruno, ambos podem trazer aí a visão de vocês, para essas startups que estão iniciando agora, que a gente chama aí de early stage. Legal, legal, pode ir, velho? Pode ir, Bruno. Beleza, vamos lá. o velho já falou bastante sobre isso, no LinkedIn o conteúdo não é rei não, tá? No LinkedIn o conteúdo é rainha, ele é extremamente poderoso, é a rainha que manda e desmanda no reino literalmente. Os quatro pilares do social sale é o seguinte, primeiro, autoridade. Quando você constrói autoridade, acabou, você nem precisa prospectar, você já vai gerar uma demanda via embalde. E autoridade, pessoal, você não precisa ser famoso não, tem muita gente que acha autoridade, né? Ah, eu tenho que ser o fulano de tal, o melhor de todos. Autoridade é quando você passa a credibilidade, propriedade para falar sobre um determinado assunto, então construir autoridade não é tão difícil como muita gente acha que é. Então, quando você constrói autoridade e o LinkedIn é uma rede que é de nicho ainda, você nem vai gastar muita energia prospectando escala de pareto. 80% embalde, 20% outbound, tá? O segundo é relacionar com os seus, o segundo pilar é relacionar com os seus prósperes. O Weber falou sobre isso, quem quer falar com todo mundo no LinkedIn ou qualquer rede social não consegue falar nada com ninguém, então define a sua persona, quem é a minha persona, quem eu quero atacar e define a persona por cargo, empresa, barra, depois cargo, tá? O LinkedIn permite você ter essa segmentação muito nichada. O terceiro é produzir conteúdo e o quarto, lógico, é fazer relacionamento, estreitar aí o relacionamento com o público. E quando a gente fala em conteúdo, uma dica aí, né, Bruno, tô querendo escalar, tô com a minha, estou com a minha LinkedIn Page, não estou tendo resultado, aí é um grande segredo, né, que muita gente falha, LinkedIn Page não entrega tanto igual um perfil. Um perfil, geralmente, ele tem dez vezes mais visibilidade do que uma LinkedIn Page. Dez não é metaforicamente falando, literalmente, tá, isso é dados do LinkedIn que um perfil tem dez vezes mais alcance do que uma LinkedIn Page. A LinkedIn Page vai fazer mais o trabalho de comunicação com o mercado, brand, posicionamento, só que o perfil de fato é que vai impactar esse seu prospect. E se eu puder dar uma sugestão, cara, invista num copy, pega aí, a empresa são dois, três founders, escolha um founder, uma pessoa que tem um relacionamento melhor no mercado, que é mais expansivo, não aquele cara introspectivo, invista num copy e contar um segredo para vocês aqui, tá, grandes executivos, grandes diretores, esses caras que estão aí bombando o LinkedIn, founders de várias startups, turma, né, vamos aqui contar, abrir a caixinha de Pandora, não são eles que escrevem, eles têm copy que escrevem para eles para ter aqueles conteúdos maravilhosos, os caras não têm tempo de produzir conteúdo, né, então, assim, invista num copy hoje que é bastante acessível para fazer conteúdos específicos para o LinkedIn, né, tem muita gente que replica conteúdo, vai e pega conteúdo lá do Instagram, do Facebook, Ctrl C, Ctrl V, e replica, LinkedIn, por exemplo, fotinha bonita, não engaja, não traz ali o resultado, o LinkedIn funciona com textão, mas existe toda uma anatomia do texto, né, a forma que o copy vai começar um texto, criando ali um call to act, a chamada, então existe toda uma estratégia para você trabalhar com o conteúdo, por quê, turma? No LinkedIn, os perfis é que trazem resultado, então, o profissional, o Bruno Barbosa, vai falar pela FCJ ou para a Farma Ventures, ele vai ter um engajamento muito maior, isso é tão verdade que quem administra uma LinkedIn Page sabe disso, quando publica na LinkedIn Page, tem um recurso de notificar os colaboradores, não sei se vocês sabem, tem um recurso, olha, a Farma Ventures acabou de publicar, aí chega uma notificação para todos os colaboradores, e o próprio LinkedIn, vem um, tipo um pushzinho ali, uma notificação, sugerindo você publicar também no seu perfil pessoal, ele fala, olha, se você publicar no seu perfil pessoal, você vai impactar mais a sua rede, ou seja, ele está te dando a dica, oi, cara, faz isso, olha só, você quer engajar? O próprio LinkedIn traz esse insight para a gente, tá? Então, assim, cara, conteúdo é tudo, é a rainha dentro do LinkedIn, quem tiver oportunidade, defina uma estratégia para escolher um founder, dois, e esses caras serão o quê? Ou essas pessoas, o porta-voz para falar pela empresa e a empresa vai publicar conteúdos mais institucionais, questão de cultura organizacional, mas não de fato ela que vai fazer o negócio acontecer. Maravilha, concordo totalmente, e antes do velho trazer as dicas dele, é só reforçar que realmente, pessoas se conectam com pessoas, mesmo que nós estejamos falando de B2B, empresas para empresas, mas cada uma dessas empresas nas duas pontas, tem pessoas representando essas empresas, isso que é o mais legal, as pessoas se conectam com pessoas. Só que te interrompendo, a gente, existe uma brincadeira no mundo do social service barra LinkedIn, que fala o seguinte, o LinkedIn não é nem B2C nem B2B, é uma-to-uma, são pessoas relacionando com pessoas, existe esse jargão clássico aí, ou seja, o Weber falando pela FCJ, o Bruno de Lacerda falando pela Chess, são as pessoas que falam e representam as suas marcas. Exatamente, e essa importância do marketing pessoal, do branding pessoal faz todo sentido. E Weber, isso, Weber, traz aí para a gente também as suas dicas, eu tenho certeza que você tem muito a colaborar também. Perfeito. Eu ia falar, Bruno, a mesma coisa. O perfil pessoal realmente é o que traz um resultado maior, né? Então, sempre quando eu vou... Eu sempre falo, a gente precisa trabalhar realmente o LinkedIn dos founders, passar essa autoridade e realmente eles compartilharem os conteúdos da página, mas realmente precisa ser investido ali na pessoa física, na pessoa que realmente está por trás do negócio. E aí, eu quero passar algumas dicas interessantes, até pensando nisso, do perfil mesmo. O LinkedIn, ele disponibiliza uma ferramenta da gente postar artigos. Então, eu consigo... O alcance dele, às vezes, é menor do que um post no feed, mas ele passa muita autoridade. Então, eu já fiz centenas lá de artigos na época de marketing, desenvolvimento de sites, redes sociais, isso tudo vai passando uma autoridade, quantidade de artigos escritos, né? Você debruçar sobre algum conteúdo interessante, isso é muito importante também. Tem uma outra ferramenta que o LinkedIn disponibiliza, que são as mídias, né? Então, eu posso, por exemplo, às vezes eu dei uma entrevista, eu dei uma aula, está no YouTube, eu consigo colocar isso dentro do LinkedIn, dentro do meu perfil pessoal. Isso também vai transparecer bastante autoridade, né? Eu estou falando sempre sobre aquele mesmo assunto, né? Então, por exemplo, eu sempre falo muito sobre site, site é uma coisa que eu coloquei como alvo, por exemplo, na minha agência na época, eu falo na época porque hoje eu estou mais FCJ, né? Hoje eu estou mais focado no desenvolvimento das startups FCJ, mas eu sempre trazia conteúdo sobre site, como montar um site responsivo, Características de um site que realmente entrega, SEO, então, assim, tentava sempre trazer esses conteúdos dentro dos artigos e também colocava alguns vídeos do YouTube colocados ali dentro do LinkedIn, cursos, eu tinha um curso também que eu ministrava, que eu mesmo tinha desenvolvido, eu também coloquei algumas aulas ali dentro, então isso tudo traz uma autoridade bem grande, né? Para o meu perfil do LinkedIn. E aí, isso que o empreendedor precisa entender, sabe? porque quando eu estou dentro de um segmento de negócio, eu preciso realmente passar a autoridade sobre ele. Muitas vezes, uma empresa te contrata, ela não contrata a empresa, ela contrata a pessoa, tanto que é engraçado o processo comercial, ele fala assim, não, eu fechei com fulano de tal, não, eu fechei com a empresa. Teve um caso interessante, eu fechei com um contrato uma vez com a Tambasa, e eu estava assinando o contrato na mesa com o pessoal e o pessoal perguntou o nome da minha empresa, mas eles não lembravam o nome da minha empresa, mas o meu nome eles lembravam. Então, acho que esse princípio a gente tem que trazer para dentro da rede, né? Quanto mais autoridade eu passo para dentro do segmento que eu estou, mais as pessoas vão ver essa autoridade e realmente elas vão contratar, elas vão confiar em mim, né? as suas dores, as suas necessidades, o que eu posso entregar para ela, né? E aí, mais algumas dicas interessantes, sempre mantenho o LinkedIn atualizado, né? Então, por exemplo, fui lá, fiz um curso, né? Tem um curso agora da PUC, Rio Grande do Sul, lá com a Malala, a gente estava até brincando com o Dornelas, Dornelas fez o curso, Dornelas é funcionário amigo nosso, fez o curso ali, coloca, pega o certificado, coloca dentro do LinkedIn, sempre atualiza, isso é muito importante, né? E pede recomendação para as pessoas, dê recomendação às pessoas, né? Por exemplo, recomenda, essa pessoa tem expertise em Excel, essa pessoa tem expertise em roteirização, sempre vai recomendando competências, habilidades ali para as pessoas, isso vai gerando relacionamento. Outra dica legal que a gente já fez e dá um resultado muito bom é criar grupos de discussões dentro do LinkedIn, tem muito pouco, o Facebook tem muito grupo, então o Facebook tem grupos ali com milhares, até milhões de pessoas, o LinkedIn ainda é oceano azul para isso, existem muitas oportunidades de criação de grupos, se você colocar grupo e colocar algum assunto específico, às vezes vão aparecer pouquíssimos grupos ali dentro, então você pode iniciar um grupo, convidar as pessoas para entrar dentro desse grupo, as suas conexões, compartilhar a tela desse grupo, o link para a entrada dele, e aí você vai ver que vão ter pessoas entrando ali e aí você pode colocar enquetes ali dentro, não só ali dentro, mas também no feed, essas enquetes também dão um resultado muito legal, essas enquetes vão enxigando as pessoas, as pessoas gostam de responder essas enquetes, gostam de dar suas opiniões, isso tudo vai gerando um relacionamento, isso tudo realmente as pessoas vão confiando nessa autoridade que você está passando ali dentro, então isso é muito importante. Uma outra dica, para poder curtir a sua company page, acho que agora eu voltei na internet, você pode convidar as pessoas para poderem curtir a sua company page, elas podem seguir a sua company page, então quanto mais conexões você tem, o LinkedIn geralmente libera ali um crédito de 100 convites mês, para cada fanpage, e aí você pode ir convidando as pessoas, quando você fizer eventos, você pode criar eventos dentro do LinkedIn também, e convidar suas conexões para participar, então é sempre pensar nisso, o meu perfil alimenta a minha fanpage, o meu perfil gera autoridade, e aí eu posso compartilhar os conteúdos da minha fanpage, e eu consigo trazer ali seguidores, pessoas que vão entender e comprar os serviços e soluções que eu ofereço. Então, assim, são algumas dicas que eu fui dando mais aleatórias, mas é um oceano azul, principalmente essa questão dos grupos, cara, esses dias eu fiz uma busca sobre alguns assuntos específicos, e eu vi que tem pouquíssimos grupos de discussão. Tem uma outra ferramenta nova que o LinkedIn tem agora, que são os stories, então você pode fazer stories também, e geralmente toda ferramenta social, quando ela libera um recurso, recente, quando você utiliza esse recurso, você tem um engajamento muito grande. Então, por exemplo, o Instagram liberou Reels ali, quando liberou, você tinha uma entrega absurda com Reels, orgânica, é a mesma coisa, então se eu utilizar, por exemplo, o recurso ali dos stories no LinkedIn, eu consigo ter um retorno bem interessante também de pessoas conhecendo o meu perfil. Então, são algumas dicas aí, tanto para perfil pessoal, como para company page. Perfeito, nossa, não tem nem mais desculpa, para quem está pensando em começar, não tem mais desculpa, já dá para começar agora, terminar essa live, agora não, gente, vamos terminar a live, vocês vão seguir aí o nosso canal da FCJ no YouTube, vão seguir a nossa company page da FCJ, da Pharma Ventures no LinkedIn, e aí depois, você vai criar a sua company page lá, da sua startup, e vai começar com todas essas dicas maravilhosas. e olha, trazendo um pouco do que o Weber acabou de falar aqui, que o Bruno Lacerda também trouxe, a questão da autoridade, o próprio LinkedIn, ele premia quem tem essa autoridade, de várias maneiras, quando você fala muito sobre o mesmo assunto, quando você começa a construir essa autoridade, o LinkedIn tem um tem um boletim diário, chamado boletim diário de notícias, que ele puxa algumas algumas publicações de pessoas que falam sobre assuntos relevantes, então, por exemplo, vamos supor que o Weber fale bastante sobre marketing para startups com foco em inovação aberta. Se sair alguma notícia muito importante do mercado e o Weber compartilhou essa notícia lá no perfil dele, pode ter a possibilidade do LinkedIn puxar essa notícia dele e colocar no boletim diário. Isso dá uma visibilidade absurda para o seu perfil e, consequentemente, para a sua startup, para a sua empresa também. e outra, se você crescer a um ponto estratosférico, não precisa ser nem estratosférico ao ponto de você se tornar alguém muito famoso como um Bill Gates, um Warren Buffett, um Elon Musk, não. Você pode ser uma pessoa normal como todos nós, mas que você consegue construir sua autoridade e você vira um LinkedIn top voice, que é o sonho de consumo de todo o perfil, de todas as pessoas que estão aí navegando nesse mundo, nessa plataforma maravilhosa. E aproveitando por falar em top voice, Vévia de Bruno, eu quero trazer uma pergunta da Clarissa. Ela pergunta o seguinte, vocês acreditam que é possível trabalhar com a força de influenciadores digitais no LinkedIn? Como é feito isso, como é feito da mesma forma no Instagram? E aí eu trago os top voices, claro, os grandes influenciadores digitais dentro do LinkedIn. Qual que é a visão de vocês sobre essa estratégia de marketing para as startups que estão com essas soluções B2B? Legal, legal. Boa pergunta da minha. As perguntas aqui estão em altíssimo nível. Não, o pessoal aqui está fera demais. Eu queria depois responder a pergunta do Reginaldo aqui, mas maravilha, Bruno. Deixa eu responder a da Clarissa, o verbo fica por conta do Reginaldo, então, foi democrático. Clarissa, não tem como terceirizar esse trabalho de digital influência dentro do LinkedIn. Bruno falou aí, dos top voices e tem também os influenciadores. Vamos trazer um exemplo aqui. O Gustavo Caetano, é um cara que tem uma voz dentro do LinkedIn poderosíssima. Vários outros, Rony, da Reserva, Luís Atrajano, e vários outros, grande profissional, é Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, eu ia falar dele. Douglas Domit, o Douglas agora crescendo, e vários outros. Essas pessoas irão falar pelas suas empresas, pelos seus negócios, jamais eles iriam falar pela FCJ. A FCJ fala, Ricardo Amorim, não dá para você fazer um trabalho aqui e falar pela marca? Ou seja, o LinkedIn é uma característica totalmente diferente desse padrão de digital influência que você vai no mercado, pega um produtor de conteúdo para ele falar pela sua marca, pelo seu produto ou o negócio. No LinkedIn, a pessoa tem que falar pela marca dela. Então, por isso, várias startups pegam ali os founders, vão ver a Hotmart, tem dois, três founders, quem fala mais é o JP, um cara que tem mais essa voz ativa, tem outros founders, fica mais nos bastidores. Então, a dica é o quê? Pega alguém dentro da sua empresa que está ligado no seu negócio, tá? E prepara esse cara, dê voz ativa, faça um trabalho de personal brand, hoje tem muita gente fazendo esse trabalho, que justamente vai definir o arquétipo. Ah, nós vamos pegar ali na FCJ, nós vamos pegar o Justino e vamos impulsionar esse cara para ele bombar. Vai definir arquétipo, fazer um trabalho bacana, qual que é a linguagem que eu quero falar, qual que é o meu tom de voz, para quem eu irei falar? Vou falar para investidores? Vou falar para startupeiro? Vou falar para RH? Vou falar para diretores de marketing? Tem que ter um nicho, um foco, e depois você começa a vir com as pautas. Quais serão as pautas, os conteúdos, a frequência, o formato, nós vamos fazer vídeo, nós vamos fazer mensagens, nós vamos colocar imagem, enfim. Você cria todo um trabalho ali, um arcabouço de personal brand, define ali a pessoa e dar voz para ela. Então, geralmente, o trabalho de influenciador terceirizado no LinkedIn não funciona. Tem que ser alguém que esteja diretamente envolvida no seu negócio. Perfeito. Weber, vamos responder o Reginaldo aqui, Weber? Só complementando, Bruno, complementando essa questão dos top voices, eles são um valor um pouquinho absurdo. A gente já fez algumas cortadas. é bem mais alto, dá para fazer um trabalho, dá mais pontual, né, Weber? Sim, pontual. Não é que é uma coisa consistente que você, de fato, vai conseguir gerar resultado, até porque não fica muito verdadeiro, né? Você pode trazer o Gustavo Quetano em algum momento para falar sobre inovação para alguma startup? Pode, mas ele vai cobrar um valor muito alto porque ele também vai estar desconectando o negócio dele. É, isso tem acontecido, a gente tem até cotações, então a gente sabe na prática o quanto que é caro os top voices, né? Respondendo a pergunta do Reginaldo, Reginaldo, depende muito, tá, dos grupos. Eu tenho grupos com pouquíssimas pessoas e eu tenho um grupo que eu faço parte que tem mais de 11 mil pessoas dentro do LinkedIn de discussões sobre área farmacêutica e médica, né? O que que eu atribuo isso, né? Primeiro, o esforço, né? Que a gente precisa fazer para que esse grupo realmente tenha pessoas entrando, pessoas participando, criando realmente um engajamento para dentro desse grupo com conteúdos exclusivos, pessoas interessantes que vão fazer conexões, né? Convidar as suas conexões para poder entrar dentro desse grupo. Então, às vezes, é interessante você criar um grupo e colocar várias pessoas, né? Para eles serem também os titulares desses grupos para eles convidarem as suas conexões. Compartilhar conteúdos, compartilhar a bio desse grupo para que as pessoas possam acessar também. Então, assim, tem grupos hoje muito grandes dentro do LinkedIn que dão muito resultado e tem outros que nem tanto. Então, realmente, isso se deve, de fato, mesmo ao esforço e à estratégia que é empregado em cada um desses grupos, tá? Então, eu posso falar aí com propriedade que dá certo. A gente consegue resultados muito bons, tá? Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente já parece que foi rápido, né? A gente já vai chegando ali no finalzinho do nosso bate-papo, nosso encontro, né? Está sendo maravilhoso até agora. Mas eu quero fazer a pergunta que mais tira as pessoas do lugar, mais catuca as pessoas, né? LinkedIn sozinho faz milagre? Não. Não. Simples, sim, curto, né? Não. Não é bala de prata, né? Você pode iniciar um trabalho no LinkedIn, olha, trazer uma dica de como muitas vezes acontece, tá? E trazer uma situação real. Todo mundo conhece startup, né? Por exemplo, esse nosso aqui cenário, o André Barrense. Red Startups, né? Do Google aí para a América Latina. E eu sempre interajo com os conteúdos dele, né? Estou sempre engajando. E daí, no LinkedIn, eu comecei a fazer algumas interações com ele e depois eu fui para o Instagram. E no Instagram também comecei a fazer umas interações. O cara começou a me seguir, começando a trocar uns stories, tal. ele já está vindo para a BH conseguir agendar uma reunião, ou seja, de forma orgânica, natural, com o Red Startups do Google, sem ficar, ô André, ô cara, sou o Bruno de Lacerda, né? Vamos lá. De forma natural, orgânico. Então, ou seja, tem que trabalhar cross-channel. Muitas vezes, do Facebook, você vai para o Instagram, no Instagram, no LinkedIn, que é o que o Werber falou no começo. Qual que é a jornada desse cara? você pode iniciar numa plataforma e finalizar esse contato, essa prospecção e outra. Então, por isso, é importante ser cross-channel, mas trabalhar de forma individual. O que muita gente faz é compartilhar conteúdo. E o Instagram e o LinkedIn têm características diferentes, tá? Então, pode associar, existe uma congruência, mas respeitando as suas particularidades. E respondendo também, Bruno, quando a gente pensa em marketing, a gente tem que pensar em todos os tipos de estratégia, né? O que vai fazer causar efeito de fato no meu público, né? Que eu quero atingir. Se você andar aqui na Sul de Belo Horizonte, você vai ver o tempo inteiro a outdoor do Facebook. O Facebook é uma mídia digital, tá usando a outdoor. Sim, então, pra ele faz sentido aquela campanha, faz sentido atingir com aquele tipo de mensagem. Então, realmente, complementando, Bruno, você disse perfeitamente, a gente tem que utilizar todos os recursos necessários, mas pensando realmente em como eu vou fazer o melhor tipo de comunicação pra pessoa que eu quero atingir, sabe? E, cara, LinkedIn é relacionamento, de fato, sabe? É a gente realmente curtir um comentário, fazer um comentário, curtir uma publicação, fazer um comentário, mandar uma mensagem e realmente construir um relacionamento ali e isso realmente vai levar isso pra uma venda futura ou pra uma parceria futura. O LinkedIn é muito bom pra parcerias, eu já fechei muitas parcerias utilizando o LinkedIn também. A gente não precisa falar só de venda, né? Venda, um produto, um serviço, mas as parcerias são essenciais pra um negócio, né? Não é à toa que é uma variável do Canvas ali, parceria-chave. Então, assim, LinkedIn é fantástico pra isso, pra criar conexões, sabe? E uma coisa, um ponto também, uma outra dica que eu queria, sei que a gente já avançou no tempo, mas falar também das suas experiências profissionais. É algo que dá muito engajamento no LinkedIn. Você contar um pouco da sua história, contar das experiências profissionais que você já teve. Use a luz do storytelling. Sim. Algo que aconteceu no seu dia, uma valorização que você fez de algum profissional que trabalha com você, ou uma valorização que você recebeu. Isso tudo dá muito resultado no LinkedIn, dá muito engajamento, sabe? Essa dica que eu tinha acabado esquecendo de falar antes. Perfeito. Concordo totalmente. E finalizo essa sua dica, Ovebe, dando uma sub-dica, né? Quando você vai comentar alguma coisa, não comente apenas com uma palminha ou um rocketzinho decolando. Faça um comentário de valor mesmo. Agregue conteúdo aquela postagem que você está comentando, né? As pessoas gostam disso. Muitas das vezes eu já recebi mensagem no privado porque alguém lê um comentário relevante. Não precisa fazer um textão de comentário, mas realmente participe daquela conversa, não só palminhas ou um emoji qualquer. Fica essa dica. Complementando aqui, o Alexandre trouxe sobre os grupos que eu concordo plenamente que essa questão de ter, não ter muitos grupos ainda, justamente que transparece a qualidade desses grupos na rede, né? O público é estritamente selecionado e eu concordo totalmente. Pessoal, infelizmente, a gente está chegando ao nosso fim. Fiquem muito felizes de todos vocês estarem aqui. Agradeço a nossa audiência que estava ao vivo com a gente aqui. Agradeço a você que vai assistir ainda esse vídeo gravado. Seja muito bem-vindo. Conte conosco o que vocês precisarem. Bruno, Weber, façam aí suas considerações finais, se despeçam e aí eu encerro também me despedindo e falando um pouco do que é a FCJ, do que é a Pharma Ventures para a gente dar uma boa noite maravilhosa para todos os nossos ouvintes. Legal. Deixa eu encerrar antes aqui. Obrigado a participação de todos. Mais uma vez o convite aí do Bruno, Weber, em nome de todo mundo da FCJ, de todos, tá? E quem também nos acompanhou irá acompanhar, não é isso? O conteúdo é um conteúdo atemporal, ainda vai reverberar aí para quem vai assistir na reprise e consideração final para você que tem uma startup ou mesmo, né, é uma pequena e média empresa, o trabalho vem, como eu citei, a médio e longo prazo. Então, tem que ter resiliência, o LinkedIn a curto prazo. A princípio, você acha que não, ah, eu estou começando agora, que preguiça. Seja um pouquinho, acredita, perseverante, invista no conteúdo, invista na sua marca que o resultado vem, não é da noite para o dia, mas vem, então a palavra de ordem aí é frequência para você conseguir atingir e aí sim escalar. Não é algo que vai acontecer de uma hora para a hora. Então, as dicas que eu dou também é mesmo mesmo nível aí do Bruno, né, ter paciência realmente, é trabalho, é muito trabalho, é a gente construir valor, né, realmente construir conteúdos importantes para as pessoas. Eu lembro que eu recebi várias vezes do LinkedIn aqui para poder fazer aconselhamento profissional de pessoas que eu nunca vi na minha vida e eu fiz vários aconselhamentos de graça auxiliando essas pessoas e isso retorna, né, acho que tudo que a gente faz um dia retorna para nós. Então é isso, sabe, é ter perseverança, é ter paciência que realmente o resultado vem e realmente produzir coisas de valor, sabe, coisas boas, não é só fazer uma coisa para inglês ver, para estar ali, mas é realmente produzir coisas que realmente vão impactar as pessoas, que vão trazer valor para as pessoas. Eu acho que se a gente tiver esse pensamento, o resultado positivo, né, uma venda, uma parceria, é consequência disso que a gente plantou ali, sabe, então acho que essas dicas que eu queria deixar aí mais para o pessoal e foram as outras que a gente já falou ao longo da live também. Maravilha, muitíssimo obrigado, Weber, Bruno, fico muito agradecido pela oportunidade de compartilhar esse tempo com vocês. Para vocês, que estão aí nos assistindo, se você é um founder de uma startup, se você é um dos colaboradores de uma startup, você acredita que realmente isso fez sentido para vocês, acredita que vocês querem uma ajuda para dar os próximos passos, deixa eu te contar, a FCJ Venture Builder é uma holding, né, ela desenvolve aí licenciadas Corporate Venture Builders para desenvolver startups, trazer essas startups para resolver dores de grandes corporações, enfim, é uma rede gigantesca e o nosso trabalho aqui como Pharma Ventures é trazer startups que resolvem as dores do mercado do varejo farmacêutico. Se você tem uma startup e está interessado, quer aprender um pouquinho mais, ou mande uma mensagem para mim, para o Weber, lá no LinkedIn, você já tem o nosso perfil, vai ser um grande prazer ter vocês conectados conosco, ou conecte lá, se inscreva na sua startup em www.pharmaventures.com.br Vai ser um grande prazer conectar com você, conhecer a sua solução, e quem sabe aí dar um brilhante match, a gente vai crescer juntos nessa jornada, vai ser incrível ter você conosco, tá? Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a todos que compartilharam, que estiveram conosco aqui, que fizeram perguntas, vocês são incríveis e eu fico muito grato por todos vocês. Uma excelente noite e até a próxima. Boa noite. Valeu! Boa noite.